Eu fico falando com... Todo mundo da galera ficou chateado, né? Mas não tem que ver com chateação. Acho que as pessoas não tem que ver isso como chateação. Mesmo porque a gente sempre fala de quanto o nosso projeto é de longo prazo. É muito de longo prazo. E de quanto a gente tá estruturando e alicerçando ele muito bem. A gente tá construindo os nossos alicerces muito bem. As pessoas ainda não têm a noção, porque elas só têm a noção quando acontece. Quando... Ah, Vitória! Aí as pessoas se ligam assim, ah, puta, olha, isso foi construído tal, tal, tal. Cara, vamos pegar com paralelo o PT. O PT é um partido com bases extremamente sólidas. Sim. Tão sólidas que no seu pior momento, no impeachment da Dilma, elegeu a maior bancada de deputados federais. Qual foi a maior bancada de deputados federais no governo Bolsonaro do PT? É, bem lembrado. Lembrando assim, galera, assim, você não pode contar a história do PT a partir de 80, quando ele surge. O PT surge com galera que tinha movimentos antes, que já estavam atuando nos anos 60. Você pega a trajetória do PT, ela vai se misturar com a trajetória do Dirceu. Com a trajetória de muitos intelectuais deles, mas vamos pegar a trajetória do Dirceu. O Dirceu é um cara que estava no famoso tiroteio da Maria Antônia, acho que foi em 68, 69, entre alunos do Mackenzie e da filosofia da USP. O Dirceu estava no tiroteio, inclusive tinha um espião botando uma gostosa atrás dele. A história é até engraçada. Então você vai misturando essas histórias. A turma que está formando o PT, está formando o PT do final dos anos 60 até os anos 80. Aí em 80 surge o PT. Em 80 eles formalizam o partido. De 80 até ganhar a eleição em 2002, foram 22 anos. 22 anos depois de formalizar o partido que eles ganham. Ou seja, você pega um cara como o Dirceu, ele está lá na LIDE, cara, pelo menos há 30 e poucos anos. A gente está fazendo 10 anos agora. Para vocês entenderem o tamanho da coisa. E depois eles ganharam em 2002, ficaram 13 anos no poder. Ficaram depois mais do que, 6 anos fora. E agora estão de volta ao poder. Então, o Dirceu está lá. Vou disputar para o federal de novo. É, ele está todo, ele quer nem saber. E o Lula também falando que está com tesão de ter. Porque, galera, é longo prazo mesmo. E aí acontece aquelas coisas que o Kim fala. Quando você faz um anúncio bom. Mas de onde veio esse anúncio bom, cara? Você parou para pensar? Eu tenho também que tomar cuidado de falar isso na live. Como as coisas nossas se multiplicaram ao redor do Brasil. A gente viajou pelo Brasil esse ano. Cara, Rio Grande do Sul, nós temos o Esdras e o Klaus. Santa Catarina, a gente tem o Alcebiades e o Matheus. Paraná, é o Bétega, o Camilo, o Bertolucci. A gente tem mais um até. Aí São Paulo, não dá nem para listar. Que é uma paulada. Mas em São Paulo, sim. A maioria vai ganhar. Aí vamos para o Rio. Bernardo, Costenaro e Pedro. Cara, e não é que assim, ah, só botei. Porque fala assim, ah, botei um candidato é uma coisa muito simples. Sim, sim. Outra coisa assim, não, botei um cara. Que foi o erro que a gente já cometeu e que agora a gente está fazendo de uma maneira muito mais sólida e muito mais consistente. Justamente porque a gente cometeu o erro já de querer lançar vários candidatos sem se preocupar tanto com a viabilidade deles. Não, agora a gente está lançando um candidato com viabilidade. Sim. Então para vocês entenderem assim, isso aqui não surgiu do nada. Se você olhar, essas pessoas estão aí em grande medida, assim, 90% desses caras pela Academia MBL. Foi uma coisa que a gente lançou em 21... As pessoas não vão... Muita gente não vai fazer a correlação. Como é que eles têm tantos candidatos viáveis com o fato de 21 ter começado um processo de formação de pessoas, né? É a mesma coisa que a pessoa olha para a Valete e não entende uma revista de papel. Por quê? Aí hoje, todas as discussões que importam no Brasil, e inclusive discussão gringa, a gente trata primeiro no Brasil. Estava falando do vice do... Essa é uma discussão, não deve ter acompanhado, sobre o vice do Trump, o J.D. Vance. Esse cara já foi sentado em relatório do clube duas vezes, e a turma dele, que é a turma do Peter Thiel e do próprio Elon Musk e do Curtis Arvin, a gente está falando desde o final de 23 pela Valete. Então, todas essas coisas vão dar fruto lá na frente, só que você planta agora e vai colher lá na frente. E é isso. A pré-candidatura do Kim é a primeira vez que nós assustamos caras pela viabilidade, e não por ter um discurso duro. Uma coisa assim, ah, esses caras assustam porque eles são briguentes, eles xingam todo mundo. Essa fase já existiu, essa fase passou. É a primeira vez que o... Sabe, um partido falou, ok, isso aqui não é uma brincadeira. E eu até entendo a lógica do partido, sim, eu fico xingando aí o partido, mas eu entendo a lógica, o partido tem uma política interna de crescimento, a gente também um dia talvez possa ter, sabe, o MBL tem a política de crescimento, e a política deles não bateu com a ideia de você ser viável, e essa é real. A sua viabilidade botava uma pressão muito grande sobre o próprio partido, que é tipo, pô, eu tenho um candidato viável, vem aí. É real. Então, o fato de você ter se apresentado e você ter batido 9% e teve pesquisa e bateu 10%, diferente do Arthur, que sempre fazia 1% a 2% nas pesquisas e meteu 10% na eleição, mostra como a gente deu um salto de tamanho de 20% pra agora. O que contraria o que os nossos críticos falam, né, que os nossos críticos falam que a gente só tá derretendo. Não é o caso, né, então, pô, não tá derretendo. Se o Kim, ele começa num patamar muito maior do que o Arthur começou, é porque não foi um derretimento, né, é uma coisa tanto quanto óbvia. Sim, e mais uma vez, é o tipo de surpresa que a gente vai ver na imprensa e que a gente vai ver dos nossos detratores pós-eleição municipal agora. Como é que esses caras saíram com esse tamanho dessa eleição? Eu também acho. Você acha que é possível, sendo bem honesto, a direita como um todo, não só nos incluindo, inclusive de gente que a gente não gosta, sair vencedora do pleito municipal de 24 ou será o centrão? Como você, assim, como vai sair o Brasil pós-eleições? Eu acho que é uma vitória, parte do centrão, parte da direita. Acho que a esquerda vai sair, vai ser a grande derrotada. Ela tá mal estruturada. É uma coisa que eu costumo falar. O PT, ele não tem candidatos competitivos nas capitais, né. Ele tá fazendo alianças, muitas vezes, em muitas cidades, com candidatos que sequer tem o compromisso de apoiar o Lula em 2026, que é o caso do João Campos, que é o caso do Eduardo Paes, acho que é um dos casos mais emblemáticos do Eduardo Paes. O Eduardo Paes tem compromisso nenhum de apoiar o candidato do PT em 2026. Ainda mais se não for o Lula, ainda mais se tiver confusão dentro do PT. Então, mesmo nas cidades, e no caso do João Campos, é uma derrota pro PT ter que apoiar o João Campos e não lançar candidatura própria, porque é um estado e é uma cidade que, sem popularização, foi PT-PSB. Exato. Então, mesmo nas cidades em que eles não têm candidatos próprios, mas têm alianças viáveis, mesmo a vitória não é uma vitória. É óbvio. Falar que o PT ganhou com o João Campos não é falar que o PT ganhou. É, é. Ganhou a família do estado ali, uma família... Cara, é uma família dona ali da região, vamos ser honestos. Em outros lugares, qual é o lugar que o PT tem um candidatão viável dele? Falar que o Paes é o candidato deles no Rio também é pior ainda. É, não, não tem. Não tem um... Tô tentando lembrar aqui. A grande esperança é o Boulos, que nem é do PT. Falar que a maluquinha lá no Rio Grande do Sul também vai ganhar não tem nenhum sentido. Não, a Maria do Rosário, não, imagina, não tem a menor chance. Tem o Rogério Correia em Belo Horizonte também tem a menor chance. Em Salvador também não. Em Salvador, zero chance. É, não tem. Não, não tem. Cara, que loucura isso. Que loucura. E hoje o PT já não governa nenhuma capital. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Isso é muito louco. E pensa... Tem... Agora a gente é bolsonarista. Eu acho que... Eles levam Belo Horizonte, por exemplo? Ah, não sei. Eu não sei dizer cidade é cidade, mas eu tenho a percepção de que eles vão sair... De que finalmente vai... Essa vai ser a primeira eleição que o bolsonarismo vai trabalhar a prefeitura. Sim. Muito por causa do PL, né? O Bolsonaro não trabalhou em 2020. E aí que o Valdemar agora, usando o Bolsonaro, vai trabalhar. E eles vão fazer vários prefeitos de cidade pequena e média, eu acho. É. Eu vi... Assim, no interior de Santa Catarina os caras vão pegar de baseada o PL. O PL vai virar um super partido, cara. Eu acho que a gente vai ter que lidar com essa realidade. E também, por se tornar um super partido majoritário de direita, ele vai deixar de ser... Ele vai ficar aparecendo cada vez mais um partido central, porque não vai dar pra você falar que os prefeitos que vão estar ali são... Você não se entende assim? Sim, sim, sim. Vão virar uma maçaroca geral. O governo vai fazer eles perderem a essência ideológica. É. E vão obrigar eles, por exemplo, esse monte de prefeito em algum momento vão precisar pedir recursos pro governo federal. E aí você vai começar a ter um... Tipo, é, mas... Né? Então, enfim. Não, tanto que você pega o PL da Paraíba, apoia a prefeitura do PT. É. Ah, mas vale, assim, se você for pro interior do Nordeste, o PL é Lula. Pós-eleição municipal, a gente vai estar em véspera de eleição da presidência da Câmara. E eu acho que a demonstração de força e, na verdade, o fracasso do PT e das esquerdas, acho que vai se refletir na diminuição de poder do governo na influência do próximo presidente da Câmara. Lógico. E o que significa dois anos muito difíceis pro Lula se tiver um presidente da Câmara que for eleito sem apoio do governo. Sim, sim, sim. Quem você acha que é o favorito hoje pra ganhar a eleição pra presidência da Câmara? Ah, hoje que é o Elmar. Elmar. Eu acho. Teve uma briga, teve uma guerra de aniversários, né? Porque o candidato mais próximo do governo é o Antônio Brito e o candidato mais próximo do Lira é o Elmar. E os dois fizeram... Um pegou a festa de aniversário de um correligionário e transformou numa festa comício dele. E o outro foi o Elmar que fez a própria festa de aniversário. Que é aquela costelada que você é o nosso posto? Que é, exato. Que soma as costelas de chão e tal. Que tava bem boa. Isso que eu te perguntava. Tavam bonitas aquelas costelas. Tava bem boa aquela costela de chão. E o aniversário do Elmar deu muito mais deputados. Foi muito maior. Então, tipo assim, deu meio que até um choque pro governo. Porque até os ministros do governo foram, tipo assim, opa. Ler e escrever com qualidade foi fundamental pra eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como pra fazer o trabalho de conclusão de curso. Como depois na minha carreira profissional. Como comentarista político, colunista de jornal. E depois, vencendo duas eleições de deputado federal. Foi fundamental ler e escrever com qualidade. Absorver o máximo possível dos livros que eu lia. E também poder escrever primeiro redações. E depois, três livros já publicados. Todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time. Das pessoas que possuem habilidade de ler, de escrever. De absorver aquilo que estão lendo. De conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade. A gente tá agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.